Eu comecei a trabalhar nos presídios, como professor de História, ainda estagiário, fazer História na UF, em 1990. E é um pouco assustador, porque a história está cheia ainda bem, mas muitos talvez não tivessem nascido em 1990, o que é muito ruim. E conheci a Julita em 1991, dentro do Edgar Costa. A Julita começou a dirigir o Desip na época, e eu trabalhava no projeto de educação popular. E logo depois conheci também a Márcia. Enfim, somos amigos, como a história é um mês, de longa data. E desde essa época e desde sempre, debatendo todas as agonias do sistema prisional. De onde falássemos, sempre falávamos muito próximos, muito juntos. E agora é um tema que, por incrível que pareça, talvez seja a primeira vez que a gente esteja junto em uma mesa debatendo esse ponto. E isso que é a possibilidade das privatizações das prisões, daí o tema, sistema de justiça criminal e privatização dos presídios, o grande encarceramento a serviço de quem. O que isso significa? O debate sobre a prisão prisional é sempre um debate de invisibilidade. O debate sobre a prisão prisional é sempre um debate que trata das nossas amnésias. prisão, hoje e sempre, é assunto no meio de comunicação quando tem fuga ou rebelião. E a gente visita sistematicamente as prisões e o quadro de causa absoluto está ali colocado. E a irresponsabilidade do poder público, de alguma maneira, é legitimada pela completa falta de interesse do conjunto da população, que tem nos presídios a ideia de que tudo está solucionado. Prendeu, acabou. Se bem que, hoje em dia, o que se defende não é nem mais a prisão, já é a execução. Vista as imagens recentes e a chuva de apoios recebida pelo policial do helicóptero e da polícia civil no sentido de que é um herói, de que livrou a sociedade do mal. E a lei é o que menos importa, ainda mais num território que não é o nosso, é o território do outro. Enfim, essa é uma luta pedagógica. Por isso que o Comitê de Prevenção à Tortura, que é um grande avanço no Rio de Janeiro, é uma lei que a gente conseguiu aprovar em 2010, que cria o Comitê de Prevenção e de Combate à Tortura e também o Mecanismo, seguindo o Protocolo da ONU de Enfrentamento à Tortura, junto com o Fórum Permanente de Saúde do Senado Prisional. A gente organiza isso nesse cunho pedagógico de luta política, de tentar entender o que fazer diante das prisões. E agora um novo desafio. Nesse modelo de privatização, já existente em Minas Gerais, já existente em diversos lugares do mundo, como é que a gente se posiciona, o que isso significa?